Uma assassina profissional que lutava pra matar. Ela acabou com toda a gangue sozinha. Foram todos eliminados por esta mulher. Mas desde que ela virou mãe Viva. Nem que seja por este bebê. Passou a lutar pela vida. Eu vou protegê-la. Essa é a única razão pela qual ainda estou viva. Segunda, depois do bebê Avilã em Tela Quente